Música O inimigo controla dois objetivos, resolvem Meu Deus, o cara tá ouvindo um Faustão no mig, sei lá, velho Faustão é fã Mano, nossa, um bagulho muito estourado Abatidos Ah, mentira que ele sabia, carinho, é a inserção tática É, ele sabia Ah, tive que botar ré O cara tá ouvindo logo uma pisadinha, viado Nas minhas costas, dois, mano Caralho, culpo, mano Não, e com a snipe de diamante, meu O cara tá falando da minha sniper Ah, não mostrou, velho Leite de texungo, porra Dona de convite on E aí Ah, puta. Correi, pelo problema, me mata aqui. Achei, zero de DP. Achou de sua equipe, tchau. Tô levando um tiro aqui. Perto do botão. Abatidos. Estão deixando lá. Estou procurando. Sim, meu golpe. Estou procurando. Oi. Estou procurando.